Olá pessoal, vamos aí para a nossa terceira aula do nosso curso de Microsoft Word. Hoje eu vou repassar algumas coisas que ficaram faltando aqui da parte básica do Word. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Eu vou mostrar aqui para vocês duas coisas que muita gente tem dúvida de como fazer. Por exemplo, a sigla H2O ou o que é muito usado na matemática, o X². No caso aqui do H2O, nós sabemos que ele fica aqui na parte inferior, ou seja, aqui embaixo. Para isso, nós temos essas duas ferramentas aqui no Word, que pouca gente utiliza. Então, eu vou clicar aqui e aqui é justamente ao contrário. Lembrando que se eu ir para a linha de baixo, às vezes ele fica ativo ali. Então, você tem que desativar. Aquilo ali não pode ficar assim. Senão, tudo que eu for digitar, parece que está correto aqui, mas não está. Isso aqui que eu acabei de digitar, o correto seria letras maiores. Então, nunca esqueça de, depois de usar, desativar. Bom, então, tendo visto essas duas ferramentas, agora nós vamos ver um outro caso muito importante. Vamos imaginar uma situação em que a pessoa está lá na faculdade e o professor vai passar um trabalho para eles fazerem. E em determinado momento, o professor diz que ele quer todo o trabalho em letra maiúscula. Todas as letras maiúsculas. E foi aquele momento que o aluno não prestou muita atenção. Deixou passar esse detalhe. E aí, depois que o aluno já fez o trabalho e alguém comenta com ele sobre isso, que tinha que ser tudo maiúsculo. Aí, o que o aluno faz? Ele apaga o trabalho dele e refaz. Porque ele não sabe como transformar todas as letras minúsculas em maiúsculas. Por exemplo, vou colocar aqui uma frase. Olá, tudo bem? É, olá com H e também não, né? Olá, outra vantagem do Word, né? Ele nos mostra quando cometemos gafes. Ou seja, só cometemos se quisermos, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Não, não aumentar não. Vou deixar o zoom aqui normal mesmo. Só diminuir um pouco a fonte aqui. Beleza. Então, imagina que essa frase aqui, na verdade, é um texto de, sei lá, 60 páginas. E eu quero transformar tudo isso aqui em maiúsculo de uma vez só, sem ter que digitar. Para isso, nós temos aqui esta ferramenta. Se eu clicar aqui em maiúsculas, ó. Ele transforma tudo. Ou seja, era só pressionar CTRL T para selecionar o trabalho todo, né? E vir aqui e alterar. Eu posso colocar tudo em minúsculo também. Posso colocar a primeira letra da frase em maiúsculo, como estava antes. Alterar, né? Ou seja, o que está em maiúsculo fica em minúsculo. O que está em minúsculo fica em maiúsculo. Então, é uma ferramenta aí, né? Que pouca gente conhece. Olha lá, ó. Aqui já não pegou, ó. Vou colocar tudo em minúsculo. E agora, a primeira maiúscula. Aí ele corrige. Como eu estava falando, né? É uma ferramenta aí que pouca gente conhece, né? Então, essas duas, essa aqui também que nós já aprendemos. Aliás, quem não viu aí as duas primeiras aulas, vou deixar o link aí na descrição. Essa ferramenta também, né? Como eu falei, pouco conhecida. Outra ferramenta é uma ferramenta de estilo de cores, né? Que é esta ferramenta aqui, ó. Por exemplo, quero fazer lá, trabalho de geografia. Opa, faltou o E. Olha aí que bacana, né? Posso centralizar, aumentar a fonte. Ah, não gostei desse estilo. Ah, é só vir aqui, trocar por outro. Que bacana, né, ó. Então, são estilos aí mais bacanas para você usar na sua capa aí do trabalho, né? Ó, esse aqui é muito usado, né? Esse estilo. Então, aí tem vários gostos, né? Eu vou deixar esse aqui mesmo. É, eu posso também alterar algumas coisas, como contorno. Olha lá. Nesse caso aqui não fica tão legal. Posso alterar a espessura aqui também, ó. Posso colocar sombra. Então, notem que aparece uma sombra ali atrás do texto. Bem bacana a sombra, né? É... Eu vou usar... Deixa eu ver qual é essa aqui. Inserir uma sombra, posso também colocar reflexo, ó. Aí você pode escolher aí um... Tem mais opções de reflexo aqui também. Eu vou deixar sem reflexo. Posso colocar brilho também. Ó lá, se eu usar um brilho da mesma cor, dá um destaque a mais, né? No caso aqui, não vou colocar também. É... O resto aqui não vou mexer em nada. Então, vocês viram que efeito bacana, né? Deixa aí o seu trabalho bem mais bonito. Outra coisa, ó. Se eu for digitar aqui, ó. Ele continua saindo com aquele efeito. E se você vir aqui, não tem como tirar, né? Então, é bem simples resolver. É só você vir aqui, ó. Você vai dar um clique em normal. Aí ele volta aí, né? Ao normal. Vou colocar aqui o... Colocar 48. Então, bem... Bem simples, né? De resolver. Se eu voltar pra aquela linha ali e for pra baixo de novo, ó. Ele volta. Aí eu vou ter que clicar novamente aqui no normal. Aumenta o tamanho. Bom, agora nós vamos pra uma outra ferramenta, né? Que é tipo aí, né? É tipo não, né? É um... Um... Marcador, né? Marcador de texto. Marcador de texto é essa ferramenta aqui, né? É igual aquele marca-texto, né? Que geralmente é dessa cor. Pra você marcar aí... Vou marcar aqui só... A palavra texto. Caso você tenha um texto aí, você queira, né? Fazer uma marcação. É pouco comum, né? Mas... Tá aí a ferramenta, né? É... E por último, né? Aqui desse conjunto de ferramentas. Nós temos... Essa ferramenta aqui. Que é o limpar formatação. Se eu clicar aqui, ó... É... A formatação que eu coloquei antes. Por exemplo, vou colocar aqui... 72. Trocar a fonte aqui também. Vou colocar um negrito, itálico e um sublinhado. Se eu vir aqui... Olha lá. A única coisa que ele não conseguiu apagar ali, né? Foi... O... O marcador de texto, né? O marcador de texto eu tenho que selecionar. Vira aqui. E colocar... Sem cores. Aí ele vai tirar ali o efeito do marcador. Beleza? Então... Aprendemos aí, né? Esse conjunto aqui de ferramentas. Tá? Você já sabe todas elas. Se você acompanhou aí a aula 1 e a aula 2. E... Nas próximas aulas nós vamos... Continuar até nós repassarmos todas as abas aí. Então, ou seja, você vai aprender aí... Tudo sobre o Microsoft Word. Ok? Não esqueça aí de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no canal. Né? E se puder, ajuda aí também a dar uma divulgada no canal. Porque a gente tá precisando. A gente tá precisando muito. Ok? É isso aí. A gente vai ficando por aqui. E valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma